Vai ele sabendo que a tropa vai ter que sair do gás, o Sagaz com ele da companhia Chega por ali abaixo de HP, complicou um pouco, a W nas suas mãos, o menino é insano, o menino é brabo O nome dele é Sagaz, vocês sabem muito bem Ai meu Deus do céu, pelas costas vai tomando, o Marcelo foi finalizado, deu a volta Vai tentando por ali, se esquivando das balas, o menino é insano Já botando um pouquinho, tirando um pouco de HP, foi pra cima na sorte Mais uma vez, o adversário vai aplicando gelo Chega, ai se trancou agora, tem a chance, não sei não, complicou pra ele, botou no chão, o Sagaz Ai meu Deus do céu, o menino é como, apelão, tem essa não, outro lado o Luiz vai sendo persistente Indo pra cima, tenta dar rajada, o Sagaz Rilaquite se prepara pra mais uma Quer aumentar sua contabilidade, aumentando pra o seu segundo, vai pro seu terceiro kill talvez Mais uma rajada, 12 gols Que isso, Sagaz Sagaz é muito bom também O chão vai ficando, o Sagaz com ele está, deu a rajada, 150, vai se preparar Que isso, Sagaz Ai não dá não, bebê, que que é isso O menino tá excepcional Olha o que ele vai fazendo, só vai aguardando até então pela movimentação do seu adversário O menino é insano, não tem Ooooooooh Nossa Sagaz Que isso, Deuses Ele tomou todinho, foi bebê Ai não dá mais uma, agora vai plantando gelo Chega daquele jeito, é a reta final Passional, passional, passional É a reta final, bebê É a reta final, família Vem com tudo a emoção que tá na tela pra vocês Fica aí Scratus, tenta dar aquela rajada Não conseguiu pela primeira Vai tomando muito, vai começar a tomar gás agora os dois Fica complicado para ambos Deu a rajada indo pra cima, tenta com a sorte, Sagaz Pelo outro lado É Boia